O meu amor não vem, onde é que estará? Meia-noite ele não está e não sei, não sei se virá. Já é tarde, eu só queria saber, será que anda perdido ou ele não me quer ver? Anda, que eu vou ficar à janela, será que o dia mais bela, para te ver e abraçar. Anda, anda que por ti eu espero, se tu não vais desespero, pois quero ver-te chegar. Meu amor não vai me abandonar, eu bem sei que não me esqueceu, e que volto para me beijar. Meia-noite, eu só queria saber, será que está esquecido ou não tem nada a dizer. Anda, que eu vou ficar à janela, serei para ti a mais bela, para te ver e abraçar. Anda, anda que por ti eu espero, se tu não vais desespero, pois quero ver-te chegar. É linda, que eu vou ficar à janela, serei para ti a mais bela, para te ver e abraçar. Anda, anda que por ti eu espero, se tu não vais desespero, pois quero ver-te chegar. Anda, anda, anda que por ti eu espero, se tu não vais desespero, pois quero ver-te chegar. Eda, que eu vou ficar à janela, serei para ti a mais bela, Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vejo desespero Pois quero ver-te chegar Anda, que eu vou ficar à janela Serei por ti é mais bela Para te ver e abraçar Anda, anda que por ti eu espero Se tu não vejo desespero Pois quero ver-te chegar